Pessoal, deu ruim a MP contra a censura das redes sociais, hein? Foi cancelada ontem, ao mesmo tempo pelo Senado e pelo STF. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por ordem dos Peaky Blinders, encontrei a barba do Peter no AliExpress, comedor de casadas do Ancapistão, servidor público do Ancapistão, Minuteman BR e plantão astral não tem princípio da escassez. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo no nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha como é que está a coisa, hein? Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que essa MP tem muita gente poderosa contra ela. A aristocracia política de Brasília está empolvorosa contra essa lei. Não gostou dela de jeito nenhum. Por quê? Porque eles querem ir no sentido contrário. Eles querem limitar mais, eles querem censurar mais a internet porque a essa altura eles já perceberam que a internet, a informação descentralizada e distribuída, é que é o problema pra eles. Eles não sabem ainda muito como fazer isso, mas eles sabem o sentido que eles querem ir. Eles querem calar a internet. Então, uma MP, uma lei que dificulta isso, vai totalmente contra o princípio aí dessa aristocracia política que não suporta ver opiniões contrárias a dela, né? Não suporta perder o consenso moral da sociedade. Então, estava na cara que ia sofrer uma pressão muito grande. Mas repara como é que Bolsonaro saiu mais forte dos protestos, das manifestações. Por quê? Pra bloquear essa MP, os caras fizeram em conjunto, bicho. Foi o STF dando a decisão ao mesmo tempo que o Senado. Os dois decidiram ao mesmo tempo, foi no mesmo minuto, decidiram recusar a MP. Ou seja, claramente conversaram entre eles e estão morrendo de medo do Bolsonaro e aí fizeram esse negócio pra não ficar o povo contra um ou contra outro. Porque a verdade é que a população quer essa MP ou alguma coisa nesse sentido. A população quer que você tenha mais liberdade na internet. Todo mundo fica chateado quando é bloqueado, quando tem um produtor de conteúdo que foi bloqueado, esse tipo de coisa é chato. E tá mais do que claro pra todo mundo que os critérios são absurdamente aleatórios, muitas vezes até políticos. Enfim, o fato é que tanto a Rosa Weber no STF quanto o Pacheco, ao mesmo tempo, recusaram a MP, negaram a MP. Agora, tem algumas coisas aí. Vamos entender primeiro por que eles negaram essa MP. E nos dois casos, na verdade, o Pacheco teve dois pontos que o Pacheco aventou. Uma delas foi a inconstitucionalidade formal da MP e o outro foi a insegurança jurídica. No que tange à insegurança jurídica, eu até concordo com ele. Mas no que tange à inconstitucionalidade formal, o Pacheco tá claramente errado. E a Rosa Weber também alegou inconstitucionalidade formal de um outro lado. E ela também é altamente questionável a discussão dela. Vamos entender, então, quais foram os argumentos de ambos os lados. E, veja, é importante entender essa distinção entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material é quando você tem uma lei que é contra a Constituição. Ela afronta a Constituição. Então, essa lei, ela é inconstitucional, ela nunca poderá ser votada, ela nunca poderia ser colocada como uma lei. Agora, existe um outro tipo, que é a inconstitucionalidade formal. A forma como aquela lei foi criada está errada, não está de acordo com a Constituição. Isso significa que esse tipo de lei não pode existir? Não, pode existir. Desde que você siga o caminho correto, desde que você siga o processo adequado, essa lei pode virar uma lei constitucional. Ela pode ser funcional. E é o caso desta lei da MP da Liberdade. Foi o que foi colocado por ambos os lados, no final das contas. A inconstitucionalidade é meramente formal, ou seja, bastaria o presidente fazer com as etapas corretas que poderia ter essa lei. Vamos entender esse assunto. Então, vamos ver primeiro a parte do Pacheco. O Pacheco recusou a MP, o que é uma coisa que não existe. Isso não existe, o que está previsto na Constituição é que o governo assinou, o Senado tem 60 dias para votar, 45 dias para votar, agora não lembro. Tem um prazo para votar aqui, 60 dias para votar, então o Senado poderia votar e descartar a MP. Mas esse negócio de devolver a MP, isso não existe. Isso foi criado pelo Rodrigo Maia, foi inventado da cabeça dele e o pessoal está aceitando esse tipo de coisa. Eu quero só ver quando o Bolsonaro sair do poder, lá em 2026, 2030, sei lá quando é que vai ser, e entrar outro presidente, se o pessoal vai lembrar que existe, que agora existe isso, porque pelo visto não tem lei dizendo que pode devolver a MP, mas na prática o pessoal devolve a MP. Enfim, o que ele argumentou nesse caso foi primeiro a questão da insegurança jurídica. Na MP diz que a responsabilização é imediata para a inobservância das regras, ou seja, é uma lei que prevê a punição e que passou a avaliar a partir daquele momento. As empresas, o Facebook, o Twitter, o YouTube, não teriam tempo de alterar os seus parâmetros, alterar os seus processos de remoção para se enquadrar a nova lei. Isso realmente é uma coisa que eu acho que faz sentido. Precisaria haver um prazo para essas empresas poderem alterar os parâmetros delas lá internos, alterar as normas e garantir esse tipo de atendimento. que, como eu disse, é uma coisa perfeita. Não tem nada de errado na lei em termos do que está dizendo ali. Ao contrário do que muita gente está falando. Ah, não, proíbe. Não tem como combater fake news. Não, tem como combater tudo lá, até fake news. Porque a justa causa que está lá inclui inadimplemento do contrato. Então, se o contrato prevê isso, não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, é um fato que a lei estava dizendo que entrava em vigor imediatamente e isso precisaria de um prazo. Então, nesse ponto aqui, eu acho que o Pacheco está certo. De qualquer forma, mesmo ele estando certo, repare, ele não deveria devolver a MP, porque isso não faz sentido. Isso não existe na Constituição, não existe em lugar nenhum. Ele deveria botar para votar e recusar esse MP com base nisso. Além disso, ele alegou que era inconstitucional, era formalmente inconstitucional, porque disciplina com detalhes questões relativas ao exercício de direitos políticos. a liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento, matérias absolutamente vedadas pelo meio de medida provisória conforme expressamente previsto no artigo 62, parágrafo primeiro, inciso 1, alineada à Constituição. Vamos entender esse assunto. Constituição está aqui. Artigo 62. Em caso de urgência e relevância, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. parágrafo primeiro, é o que ele falou, né? É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1. Então, vamos ver aqui, é exatamente o que ele está falando, né? Artigo 62, parágrafo primeiro, inciso 1, alineada à É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Pera, tem dois problemas aqui. Primeiro que ele falou que era um monte de coisa. Ah, não, não pode sobre liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento. Não tem nada disso aqui na alineada, tem só direitos políticos. E essa MP não fala nada de direitos políticos. Não tem nada de direitos políticos ali. Ali fala sobre censura na internet. Não tem nada a ver com direitos políticos naquela MP. Então, essa desculpa que ele deu aqui é um absurdo completo. A questão da insegurança jurídica, eu posso até concordar. As empresas não tiveram tempo de se adaptar, já poderiam ser punidas imediatamente. Mas com relação a essa inconstitucionalidade formal que ele apresentou aqui, realmente não tem nenhum outro, não tem nenhuma lógica. Ah, não, impactam diretamente no processo eleitoral. Como impactam no processo eleitoral? Onde é que esse cara está tirando? O processo eleitoral é votação, é eleição, esse tipo de coisa. A medida é para dar liberdade de expressão na rede. Não tem nada a ver com o processo eleitoral. É só na cabeça desse pessoal, como eu falei, que eles estão preocupados com essa questão. Eles sabem que a eleição está sendo influenciada pela internet, que as redes tradicionais de televisão perderam totalmente a influência. Mas eles não querem nem saber. Para eles, a preocupação é essa. Eles querem ganhar o poder deles. Eles, foda-se, o pessoal vai ser calado se ninguém pode falar mais nada, não pode mais criticar político. Para eles, não interessa. Eles querem manter o ganha-pão deles lá, conseguir se reeleger. É um absurdo completo isso daqui, né? Mas aqui você tem uma noção de quem é que está por trás disso daí. É o próprio Congresso, são os próprios deputados e senadores que não querem votar esse troço porque eles sabem que se eles votarem contra essa MP, eles vão estar se indispondo com os eleitores, porque todo eleitor quer esse negócio. Todo mundo quer poder falar mal de político na internet sem ter punição. Eles é que não querem. Então eles não querem botar o nome deles num voto negativo lá, né? O senhor Pacheco botou o nome dele. O nome do Pacheco está aí. Realmente, quem dera fosse a Dilma que tivesse entrado. Eu acho que seria melhor, hein? Enfim, é... E a Rosa Weber? Vamos entender a Rosa Weber? A Rosa Weber falou também que era a inconstitucionalidade formal, por isso que ela rejeitou a MP, só que ela alegou outra coisa. Ela disse o seguinte, olha só. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. O que ela falou? Que esse tema não tem relevância e urgência. que isso deveria ter sido feito por meio de legislação normal, por meio de processo normal de lei, porque isso não tem relevância e urgência. Ora, isso é outra coisa que é um absurdo. Evidente que isso tem relevância e urgência porque tem um monte de gente sendo censurada na internet o tempo todo. Estão tirando um direito, que é o direito de livre expressão, a liberdade de expressão, e é evidente que isso é uma coisa urgente de resolver. Então, me parece uma besteira enorme e o que ela falou foi justamente isso. Ela alegou que uma medida provisória precisa ter uma urgência e relevância imediatas para poder justificar ser por medida provisória que esse tipo de coisa não poderia ser dessa forma. Ela também colocou para o plenário porque provavelmente o plenário vai querer dar uma chancela nisso aí, que é inconstitucional também. Mas veja, o importante dessa história toda aqui é duas coisas. Primeiro, a matéria não é inconstitucional. Todo mundo reconheceu que o presidente poderia fazer aquilo ali. Só que eles estão dizendo que ele teria que fazer uma lei no Congresso para fazer esse tipo de coisa. Qual que é o problema aqui? As duas inconstitucionalidades que foram apontadas aqui realmente são absurdas. Não tem lógica nenhuma. Esse negócio de relevância e urgência, é lógico que é relevante e urgente o tema. É evidente que é. E outra coisa também, está cheio de outras medidas provisórias por aí que foram editadas pelo Bolsonaro e por outros presidentes também que não tinham relevância e urgência e já tinha entendimento da STF pacificando que quem determina o que é relevante e urgente é o presidente da República. E isso vai ser decidido pelo Congresso. Porque lembra, o presidente edita em caso de relevância e urgência e o Congresso que vai aprovar ou não. Então, se o Congresso achar que não tem relevância e urgência, o Congresso recusa a MP. Ponto final. Isso já havia essa determinação. Então, essa decisão da Rosa Weber de que, ah não, não tem relevância e urgência, então tem que tirar a MP, tem que tornar inconstitucional, só mostra o quanto esse pessoal está assustado com isso daí. O fato é que, no final das contas, como eu falei para vocês, faz muito pouca diferença esse tipo de coisa. Por quê? Esses mecanismos de censura, no final das contas, afetam muito pouco. Eu vou fazer um vídeo hoje no Visão Libertária sobre algumas iniciativas de reset da internet. É, meu amigo, tem gente querendo fazer isso. Para resolver o problema das fake news e não sei o que lá. E como esse pessoal está enroscado, porque eles mesmos percebem que não tem saída para corrigir esse problema. Aquilo que eu falei para vocês. Ah, proibir um youtuber grande, proibir um canal grande, proibir um divulgador, um influencer grande, atrapalha aquele influencer, atrapalha aquela pessoa? É lógico que atrapalha. É lógico que é ruim. Mas muda a ideia, a troca de ideias, a forma como as pessoas se convencem? Não, não muda. Continua funcionando do mesmo jeito. Eles têm um problema muito maior do que eles imaginam que tem nesse negócio. Então, essa medida provisória, eu também achei que não era a melhor medida, a melhor forma de controlar esse negócio. Como eu falei para vocês, é positivo? É positivo. Mas não é a melhor forma. A melhor forma é sempre pelo livre mercado. E achar que o governo vai resolver alguma coisa? Não vai. O governo vai ser sempre pior, no final das contas. Então, está na cara aqui que a recusa dessa MP foi puramente pressão política. E lógico, aqui também não que a advogada falou que tinha que ter justa causa, não sei o que lá, então não pode, tem que poder tirar as coisas aleatoriamente. Enfim, realmente não tem argumento nenhum aqui contra a medida. foi pura pressão das elites políticas lá de Brasília para reprovar esse troço. Bom, Bolsonaro pode fazer uma lei referente a isso. Ele pode, perfeitamente. Qual a chance dessa lei passar? É muito pequena. Como eu falei, o próprio Congresso, os próprios deputados têm interesse em votar contra. Por quê? Porque eles são afetados por isso. Eles temem perder o mandato, temem perder a próxima eleição por conta desse tipo de coisa. Então, liberdade de expressão, peraí, eu não dei essa licença toda para o populacho, não. Você vê, esse pessoal não se importa com a sua liberdade, ele se importa com a carreira política deles. A verdade é essa, no final das contas. E, bom, vamos ver agora, porque vai ter mais uma coisa aqui pesada para Bolsonaro, que é a questão dos decretos de arma. Vamos ver, aqui a gente vai ver se realmente tinha algum acordo ou não tinha, né? Porque, segundo estavam constando por aí, o acordo incluiria aprovar esses decretos de armas. Vamos ver, eu acho que não tem esse troço, não. Vamos ver como é que vai ser essa decisão aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.